Música Dia 29 de novembro, o governador Cláudio Castro sancionou a lei 10.193 de 23, que autoriza a criação de um censo para avaliar as condições de moradia do Estado do Rio de Janeiro. Chama-se Censo de Déficit e Inadequação Habitacional, a ser realizado a cada 10 anos. Ele tem como objetivo mapear nos 92 municípios do Estado as áreas e os domicílios inadequados para moradia, a precariedade das condições de infraestrutura e a ausência de regularização fundiária, dentre outros pontos. Vamos conhecer melhor esse projeto conversando com seu autor, o deputado estadual Vinícius Cozolino, cuja coautoria contou com a deputada Tia Ju e o deputado Luiz Paulo. Prazer em lhe receber, deputado. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos os telespectadores da TV Alerj que nos assistem. E dizer que é uma honra participar do programa e poder falar um pouco mais sobre essa iniciativa que eu tenho certeza irá engrandecer a política habitacional do Estado do Rio de Janeiro e de seus 92 municípios. Nós temos certeza também. Gostaria de saber o que levou o senhor a criar o projeto que deu origem a esse censo. Olha, Cláudia, eu por um tempo fui gestor no município de Magé, fui secretário de governo e fazenda. E lá nós tínhamos um programa, um projeto que foi fechado por outros governos, que é o conjunto habitacional Lótus e o conjunto habitacional Lírio, ambos no bairro de Maria Conga, que é até um bairro remanescente que eu ambolo. E nós tínhamos muita dificuldade em fazer tanto a programação quanto a distribuição das unidades. Primeiro foi o licenciamento daquele conjunto, que foi uma obra feita por uma incorporadora no programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. E depois distribuir aquelas unidades por meio do Cadastro Único, do Sistema Único de Assistência Social, que é como determina a legislação. E eu pude perceber que não basta apenas você construir, pelo déficit habitacional, pela falta de moradias, determinadas casas em determinados lugares. Não, a situação é muito mais complexa. E como gestor público, eu sentia muita falta de dados que pudessem tornar essa política pública realmente algo de qualidade, algo que facilitasse a minha vida ali como gestor. O que eu poderia fazer como secretário de governo, fazer na articulação do tema da habitação, com a assistência social, o que que de fato eu precisava para, se eu determinasse um lugar ali junto com o prefeito, no município, que fosse receber novas unidades, quais seriam esses dados. Então daí veio a ideia de criar um censo, reunindo diversos dados qualitativos, sobre, não apenas sobre o déficit habitacional, mas também sobre a inadequação, que é quando a casa, as pessoas estão alocadas em alguma residência, mas não possuem a infraestrutura necessária, ou naquela área existe uma, a ocupação irregular, ou existem dificuldades agrárias, enfim. Domicílios em situação de coabitação, não tem infraestrutura urbana necessária, e até a falta de serviços públicos. E daí veio a ideia de criar um censo para facilitar a vida, tanto do gestor estadual, como do gestor municipal que queira, de fato, empreender uma política pública habitacional de qualidade. Quando o senhor se refere, deputado, aos serviços públicos, eu poderia mencionar, me ocorre aqui saneamento básico, água, energia elétrica, esgoto, coleta de lixo, é isso? Isso, também, por exemplo, serviço público de transporte. Não adianta construir habitação popular em algum lugar, que é onde a população não vai ter acesso ao transporte público para poder se deslocar ao trabalho, por exemplo. Sim. E quando se fala em censo, a analogia direta que se faz é com o censo demográfico do IBGE, né? Mas o mesmo instituto também realiza a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, né? Que é o PNAD-C, que igualmente divulga os dados relativos à habitação e os seus moradores nos seus resultados anuais. Por que que, então, fazer mais um censo? Qual é a finalidade objetiva de haver esse censo adicional ao que já existe? Então, Cláudio, o censo que é instituído no Estado do Rio de Janeiro, ele faz um mapeamento diferente do censo do IBGE. Sim. O censo do IBGE, ele é apenas um censo de déficit. O nosso censo, ele também conta com a inadequação. E usa critérios muito objetivos que vão fazer essa política pública ser empreendida de forma mais fácil. Por exemplo, como eu já disse, a existência ou não de conflitos fundiários, se aquela moradia está ou não em área de risco, a densidade demográfica, enfim, são critérios objetivos que vão nortear o administrador público na consecução da política. E também, os municípios que atenderem a esses critérios objetivos do censo, eles terão prioridade nos programas do governo estadual. E poderão receber recursos de dois importantes fundos, que é o FEIS, Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, e o FISED. É importante dizer que o FEIS, agora nas votações da LERJ, ele não teve o seu orçamento desvinculado. Ou seja, ele não vai mandar recursos para o Tesouro. Ele vai continuar sendo um fundo em sua natureza primitiva. Aqueles recursos só poderão ser utilizados para interesse social. E o senhor também na justiça? Sim, sim. Na sua justificativa do projeto de lei, o senhor argumentou também que deve ser incluído no censo um indicador de risco de prioridade de atuação para municípios ainda em urbanização, por exemplo, por famílias chefiadas por mulheres, áreas rurais, que necessitam de urbanização. Quer dizer, ele é bastante inclusivo, né? Sim, como eu disse, ele é um censo que, na verdade, não autoriza a criação do censo. Ele institui o censo. Então, o governo estadual hoje já tem a obrigação de realizar esse levantamento. Pode, porque com a regulamentação que foi dada pelo Executivo, conforme a própria previsão do texto da lei, mas ele já tem essa obrigação. E é um censo mais completo, é um censo específico para habitação. E qual o mecanismo que o senhor acha adequado ser utilizado para motivar os municípios a utilizarem os dados do censo de déficit e inadequação habitacional nas suas propostas de políticas públicas? Então, como eu disse, um incentivo financeiro é que os municípios que atenderem aos critérios do censo poderão ter acesso tanto ao FEIS quanto ao FISED. E um benefício político é que eles estarão prioritariamente contemplados nos programas do governo estadual. E outro benefício, que é um benefício de gestão, um benefício, eu diria, que é automático, é que o CELSO vai dar substrato para o administrador público saber onde e como realizar, investir bem o dinheiro, os recursos públicos na política de habitação. Não adianta você apenas construir. Eu posso querer construir um conjunto habitacional em determinado local e depois ter dificuldade para distribuir essas casas, mesmo sendo gratuitas, para populações que, ainda que morem em áreas de risco, ainda que morem em áreas vulneráveis, em áreas onde existem conflitos, seja com organizações de milícia, tráfico, enfim, elas não vão querer sair de lá porque conseguem ter facilidade a transporte público, a infraestrutura urbana. Sim. Então, não adianta você apenas sair construindo moradia popular indiscriminadamente. Então, eu diria que o critério, que o incentivo automático para os municípios utilizarem os dados desse censo é que eles vão conseguir fazer uma política pública adequada. Isso vai facilitar tanto a vida do gestor, que vai saber por onde começar, tanto a vida da população, que é a finalidade de tudo. O relançamento, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal vincula a liberação de recursos federais à existência de planos locais de habitação de interesse social nos municípios. O senhor acredita que esse é também um estímulo eficiente para a melhoria da questão da habitação no nosso país? Tem sombra de dúvidas. Mais uma vez, o programa do governo federal vem nessa linha da política pública responsável, com critérios estabelecidos. Não adianta sair distribuindo dinheiro da União e os municípios construírem habitações que ou ficarão ociosas, é até algo que chega a soar como curioso, falar que vai ficar ocioso. Mas é isso. Às vezes, as pessoas constroem onde a população não vai ocupar. Está ótimo, deputado. Então, nós vamos brevemente para um rápido intervalo e voltamos num instante com o deputado estadual Vinícius Cozolino. Vinícius Cozolino. Vinícius Cozolino. Vinícius Cozolino. Vinícius Cozolino.